Assista esse vídeo até o final para você não correr o risco de perder o seu dinheiro. Olá, meu nome é Guilherme e eu resolvi fazer esse vídeo aqui falando a verdade sobre o Bot Tiro Certo 2.0. Provavelmente, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você quer saber se ele funciona, se vale mesmo a pena comprar e gastar o seu dinheiro. E eu tenho um conselho muito importante para te passar aqui nesse vídeo, que pouquíssimas pessoas falam, que com certeza vai te ajudar principalmente a não perder o seu dinheiro. Então eu recomendo que você assista esse vídeo até o final para você evitar de perder o seu dinheiro e acabar caindo em golpes por aí na internet. E como vocês podem ver, eu estou aqui no site oficial do Bot Tiro Certo 2.0. E se alguém quiser acessar o site oficial, se eu não me esquecer, eu vou deixar o link do site oficial aqui abaixo ou na descrição do vídeo ou lá nos comentários para quem quiser acessar. Então pessoal, vamos lá. Para você que não sabe o que é, o Bot Tiro Certo 2.0 é composto por um grupo de traders especializados em cassinos online, onde você vai receber ali sinais extremamente assertivos e você só precisa copiar e colar esses sinais. Esse grupo é composto pelo Emerson Oliveira, pelo Michael Chalito e o Vitor Henrique. Aqui abaixo tem mais algumas informações sobre esses mentores. E além de receber todos os palpites e os sinais, você vai receber também todo um método validado para você se tornar ali um trader lucrativo operando em cassinos online. Além também de um treinamento completo do zero ao avançado, suporte e grupo VIP no Telegram com os mentores do projeto para você de fato conseguir ter lucros. O ponto positivo é que você não precisa ficar analisando ali os sinais. Você só precisa copiar e colar o que os mentores vão te passar ali no método. E você também não precisa de banca alta para começar a ter resultados. Mas também tem pontos negativos que eu vou abordar mais para o final do vídeo. E aqui no site oficial do Bot Tiro Certo 2.0 tem alguns depoimentos. Pessoas que começaram com pouco e já estão tendo bons lucros e conseguindo alavancar ali os seus resultados recuperando investimentos perdidos. Eu recomendo que vocês acessem o site oficial para conferir esses depoimentos com mais calma também. E bom, eu já quero dar aqui um alerta para você que quer comprar o Bot Tiro Certo 2.0. A venda dele é feita somente através desse site oficial. Então não compre ele em nenhum outro lugar, pois eu já vi relatos de pessoas que acabam caindo em golpes pela internet tentando fazer a compra em sites falsos, sites paralelos, sites que não é o site oficial. E você corre o risco aí de roubarem seus dados, clonarem o seu cartão, comprar e não receber a ferramenta. Então tome muito cuidado, tá? Só comprem no site oficial, tá? Pois assim você estará garantido que está fazendo uma compra segura e que vai receber o acesso completo ali no seu e-mail. E para ajudar vocês, eu vou deixar aqui abaixo, tá? Na descrição desse vídeo ou lá nos comentários o link do site oficial do Bot Tiro Certo 2.0, tá? É tudo feito pela plataforma da Dopus, tá? Que tem todo um sistema de segurança e vocês recebem certinho o acesso no seu e-mail. E também, galera, nesse momento está tendo uma promoção aqui de quase 400 reais, tá? Aqui no site oficial, com acesso vitalício e sem mensalidade, tá? Já aproveita para garantir aí, se você tiver o interesse no Bot Tiro Certo 2.0 porque eu não sei até quando eles vão deixar o site no ar, tá? Normalmente ali as vagas são limitadas, tá? E você pode ficar despreocupado, tá? O Bot Tiro Certo 2.0, ele é confiável, comprando pelo site oficial, tá? Eles te dão uma garantia ali para você testar toda a ferramenta. Se dentro desse período você não gostar da ferramenta ou não estiver tendo resultados desejados ali, apenas mande um e-mail para eles, tá? Que o seu dinheiro será 100% devolvido. E muita gente tem dúvidas, né? De como que vai receber o acesso ali ao Bot Tiro Certo 2.0. Assim que seu pagamento for confirmado aqui no site oficial, chegará no seu e-mail um login e uma senha, tá? Para você acessar ali uma área de membros e utilizar a ferramenta ali, tá? É lá onde fica todo o conteúdo. E o pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou débito ou boleto bancário. Lembrando que compras via Pix ou cartão, o acesso é liberado imediatamente no seu e-mail, tá? E um último recado que eu quero deixar para vocês, um conselho aqui meu, é que você tome muito cuidado, tá? Porque esse mercado de cassinos online, de jogos online, é altamente lucrativo, tá? Tem muita gente sim ganhando dinheiro nesse mercado, tá? Mas assim como há possibilidade de ganhos, também há a possibilidade de percas, tá bom? Então tome muito cuidado aí com a ganância, tá? E com a falta de gerenciamento de banca. Lembre, pessoal, ninguém vai ficar rico da noite para o dia, tá? Então não leve isso como uma profissão para você, tá bom? Para você não correr risco aí financeiro, tá? Não arrisque tudo que você tiver. Sempre coloque aquilo que está dentro do seu orçamento ali, que não vai te atrapalhar, para você não ter dificuldades depois, tá? Faça sempre com cautela e muito equilíbrio, tá? Bom, então não se esqueça. Se você quer ter a garantia, receber todo o conteúdo e a ferramenta, procure comprar somente pelo site oficial, tá bom? Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma. Deixe um like e qualquer dúvida, deixe um comentário aqui abaixo, tá bom? Um grande abraço e até mais.